Nós já chegamos, compramos as coisas pra pôr senhora, cê tá ligado? Aí do nada nós já saí da Chile Beans ali, cheveando com os óculos brabão, cê tá ligado? E aí, esse já se vê lá em sequência, cê tá ligado? E as pessoas olhando e falando, mano, quem que é esses caras? Aí cê só gesticula e fala, né? Mas cada palavra que cê fala vai ter tipo um sentido da pessoa, tá mentindo? Eu falo, né? Mentira, que esses caras tão fazendo isso aqui, cê tá ligado? É tipo assim. Preto sou, preto punk, belo flow, raiz é funk, Black Panther, racista, chora, Black, gastante, kit da hora Preto sou, com muito agulho, bater de frente, fazer barulho, preto cara, som que causa impacto, diferenciado, lacrou o parque Preto sou, preto punk, belo flow, raiz é funk, Black Panther, racista, chora, Black, gastante, kit da hora Preto sou, com muito agulho, bater de frente, fazer barulho, preto cara, som que causa impacto, diferenciado, lacrou o parque Incomodo com a minha cor, mano, sou foda, tenho valor Sei de onde eu vim, pra onde vou, e é isso mesmo E preto sou, ninguém aguenta, é só nocaute Chegamos forte com o Brakalda, cê fala, mano E nós assistimos em referência de Luther King Aonde falamos, somos criticados, mas sempre estamos velados Isso sim, esse é real, sem preconceito racial Quero ter conforto em uma rota de samba Preto raridade, com cestras de Wakanda Temo esforço pra ter sué, muita melanina, causa inveja, né? Não abaixa a cabeça pra zé, ser racista e piso de pé Em pele refletiva, que escurece em sua vista Traga ideias, brindada, se coloque queixo nas esquinas Preto e ardo, pique a mateira, amando no meu corpo, tudo faço Chama atenção, por onde eu passo, tipo o back-out, é triste o farro, é triste Tipo o back-out, é triste o farro Preto sou, preto punk, belo flow, raiz é funk Black Panther racista, xoro, hé que gastante, que te da hora Preto sou, com muito orgulho, bater de frente e fazer barulho Preto, caro, som que causa o impacto diferenciado Largo o back-out, preto são, preto punk, belo flow Raiz é funk, Black Panther racista, xoro, horal, é gastante, que te da hora Preto sou, com muito orgulho, bater de frente e fazer barulho Preto, caro, som que causa o impacto diferenciado Largo o back-out Legenda por Sônia Ruberti